Ah, e aí, moscada vlog, tá fazendo o que aí? Tem uma criatura da noite que fica voando por essa ilha. Eu conversei com algumas corujas e elas têm medo dessa criatura. Medo? Por quê? Porque ele consegue fazer asas dormirem, não sei como, talvez com seu som. Talvez seja um morcego, um vampiro ranzinza, quem sabe, já que a gente tá na dimensão do bolso. Verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Morcegos são uma criatura da noite e o único morcego que a gente conhece, que é um monstro, é o vampiro ranzinza. Vem cá, talvez a gente pode atrair esse monstro. Talvez com algum barulho alto, um som. Genial, Bunchabum, você é muito inteligente. Folha Amável, você vai pegar esse megafone aqui e fazer um som muito alto, entendeu? Não, não é pra falar isso, faz aquele seu som mesmo. Ah, droga, não funcionou. Meu Deus do céu, finalmente eu achei essa ilha aqui. Olá, primo normal, deixa eu me apresentar. Eu sou Mosca da Flauta Raro. Ok, será que dá pra você parar de imitar minha voz? Ha, foi mal, é que eu imito muitas vozes quando eu faço minhas peças. Então, imita a voz do Globo Massa. Salve os peras! Imita a voz do Carlos. Fala galera, que que falou Carlos? Intrigante. Oi, vocês podem parar de fazer barulho? Eu tô tentando meditar. Que máscara incrível. Nossa, essa máscara é muito legal, tá fazendo isso. Pelo poder do Enchantling, eu irei te matar. Calma que eu tô morfo, calma. Esse é apenas meu primo raro fazendo burrice. Sabia que não é assim que dá boas-vindas pra alguém? Minhas boas-vindas vai ser um tapa na sua cara. Oh, calma, calma. Primo raro, o que você ia tentando fazer? É que essa máscara dele seria um sucesso nos bailes de máscaras, cara. Bailes de máscaras? É, cara. Você chega lá na pista mascarado e manda um reboladinho, ó. Uh, 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 uh. E aí todo mundo vai à loucura, irmão. É, podemos conversar, só as primos. Por que você ficou voando pelos cantos da dimensão do bolso ao invés de vir pra essa ilha louca? É uma louca história, sabe? Eu tava na Ilha das Fadas e aí eu perguntei onde estava o meu primo normal. E aí eles falaram que você tinha sido teleportado para essa ilha há um ano atrás. Aí eu achei que você estivesse em perigo, sabe? Tipo, alguém te sequestrou. Que loucura. É, eu sei, mas eu tava determinado a achar você. Então eu consegui me teleportar pra cá. Mas o teleporte não deu tão certo assim. Eu acabei sendo teleportado para um canto aleatório dessa dimensão. Aí, cara, você tá perdido? Uh, oi, é que eu acho que eu fui teleportado para o lugar errado dessa dimensão. Era pra eu ir pro santuário mágico. Ah, eu sei onde fica. Eu posso te dar as coordenadas, cara. Mesmo com as coordenadas, eu fiquei perdido. Eu achei que ia morrer antes mesmo de achar você. Então eu voei desesperado por todo canto. E foi aí que eu ouvi você. É, e aí hoje eu ouvi um barulho. E foi aí que eu achei essa esplêndida ilha. E agora que eu te achei, primo, nós podemos voltar para a Ilha das Fadas. Ah, primo, depois que você é teleportado para uma ilha, você não pode mais voltar. Tá zoando. Tá zoando. Não! Calma, primo, você é triste. Mas outros moscas afotas vão substituir a gente lá na Ilha das Fadas. Agora, você pode conhecer essa linda ilha. Os monstros são demais. É, acho que essa ilha pode ser bem interessante mesmo. O cara da máscara, por acaso, ele atua? Eu acho que ele daria um ótimo super villain porque ele brilha demais.